O faizão Argus é uma espécie nativa do sudeste asiático. Esse faizão é um dos maiores do mundo. É notável por sua plumagem distintiva e comportamento de cortejo elaborado. Durante a época de acasalamento, os machos exibem um elaborado ritual de cortejo, incluindo a exibição de suas penas em um leque impressionante para atrair as fêmeas. Se gostou do vídeo deixe seu like e se inscreva no canal.